Bateu, o céuzinho bateu, hein? Olha a velocidade! 60! 60 km por hora cravado! Bora, bebê! Fala, cara de barro! Tamo indo pra um pedalzão top em São Gabriel da Palha, Speed, e hoje aqui, cara, a companhia do Ricardo. Ô, Fabiano, seu miserável, você falou que o nome do cara era Ricardo, eu vim chamando o Roberto de Ricardo da Serra aqui, seu desgraçado. Quando chegou aqui, o cara todo sem graça, ô Edu, meu nome é Roberto. Véi, eu entrei aqui no WhatsApp pra confirmar, você é um filho de uma égua, véi. E aí, Ricardo, manda um salve aí. Show! E aqui, bicho, o inoxidável Nilcimar Falcão. É só bike mesmo, bicho, que faz um peba viajar com um cara desse. E vamos lá, que tamo quase chegando. Pedrete arrumando confusão, já, bicho. Meu Deus! Mandaram eu filmar pra fazer a capa do vídeo. A gente pega ele também. Adorei. Ah, esse é o Garmin, né? É. Três horas da manhã, meu irmão, a Raziela. Tiveu uma doideira nesse vídeo, mano. Tiveu até vídeo, eu tava dormindo, deu um pulo, mano. Se você não come era hoje, eu comi hoje, olha. Três horas da manhã, pizza, tava uma delícia. Todo mundo conversando, eu acordei assim, peço, cara, cara, coroa sonâmbulo. O cara tá usando direto. Ô, Narinha, tem gente no banheiro aí? Tá travado? Não, eu espero. Olha o nosso anfitrião aí. Obrigado, cara, pelo proporcionar esse pedal luxo pra galera. Tranquilo, meu amigo, aqui eu nem sei o que falar. Ah, não, obrigado pela hospitalidade, velho, também. Valeu, valeu. Tá massa. A resenha tá top. Aqui o bicho é diferente, mano. O bagulho é doido. Dá pra aproveitar o pedal e a resenha, né? A paisagem, cara. Tá bom. A paisagem, é o que importa é a paisagem. É. Aham, tá bom. Ô, mamãe, você podia fazer assim comigo também, né? Tá bravo. É, tá jogando pesquisa. E aí? Tá andando, hein? É isso aí. Não sei se já começou, mas até agora não parou de subir. É. É. E aí galera, vai começar o pedal de São Gabriel da Palha, o pedalzão top, já vou botar a câmera no peito, não dá pra fazer muita festa não, porque a Speed já sabe né, piscou, sobrou, piscou, sobrou, 60km depois de um churrascão luxo, Bora, vai ser massa Amei essa sua foto do perfil do WhatsApp, tá muito bonito, parecendo um herói diferente, um príncipe do Egito, da África do Sul, lacrou, pindola de borboleta Aí sim é um homem de verdade, não é esses troços do grupo não, essas carcaças velhas, o fim de carreira Tudo trabalhado na gostosura, hein menino? Adorei, ai, olha o sorrisinho dele lindo, uma carinha de bebê, perfeito, arrasou, adoro menino Ai, René Júlio, a boca dele é linda né, é lindo, muito bonito Que delícia, ele é dos nossos hein, Gerson Aplausos Arrasou bonito Arrasou bonito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro subidão já filtrou. Tchau, tchau. Isso aí, Edu, cara de barro. Cara de barro no comando. Já é fim aí, ó. Nosso brother, organizador do pedal. O Flavinho e o brother vindo ali, ó. Pegando o vácuo de Vedita aqui. O poder de luta dele é de mais de 8 mil. Compensação um vácuo. E aí Vamos lá. E agora nós voltamos com o pelotão da fuga. Diogão, Mamá, Renato, Renato, Bombeiro, Tiago, Ed, Rafael, Celso e Pedretti. Botando um passo aí de 45 a 50 km por hora. Pelotão da fuga, Tiago Viana na frente. Um passo aí de 45 km por hora. Renatão, que foi quem, espacelou o pelotão. Acabou com tudo. Ed está aí se guardando, eu sei que ele está se guardando. Pedretti não abre nem a boca, nem o ferro, hein? Fora a cabeça! Fora, Mamá! Cadê aquela brincadeira, Mamá? Aê, tira o pé, Roberto! Tira o pé, Roberto! Mantém aqui a velocidade dele aqui, ó. Isso! Está lindo! Acelera um pouquinho, Roberto! E está se formando uma pulga! Está se formando uma pulga! Vem cabeça, vem cabeça! Vem cabeça na roda! Vai, Pedretti! Só tem vocês três, pô! Fica médio! Vai, 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 vai! Só tem vocês três! Pula! 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 Aqui é guerreiro, pneu furado Furado, o homem está fazendo força Pneu furado, pneu traseiro, o homem não desiste Você está maluco Pedalada linda Acelera, acelera Acelera que o Thiago botou uma passada sinistra Os caras aqui, olha a velocidade 60 km por hora cravado É 60 km por hora cravado É no velocinho do carro É 60 km por hora 62 km por hora Os homens estão na passada Sinistro, meu irmão Você está doido 55 km por hora Você está doido Na entrevista, Edu Depois da subida dessas O que você tem a dizer? Olha a bike do cara, bicho Uma Cannondale, o K de 9 Fazendo o ruas em São Gabriel Olha só, ele abriu Abriu no pelotezinho Abriu no pelotezinho Se eu fosse você Tu era você e o outro grandão ali O grandão está chegando É você e ele Isso aí, ajustou a marcha Levantou, descansou as pernas Vai dar uma embaladinha Os dois estão juntos ali? É Então tem alguém lá na frente deles É a moto, não? Não É, Tim É o Rafinha, pô Pode ser ele mesmo Essa é a fuga já estabilizada Diogo, Celso Tiago Bebê Mamá e Pedrite Ninguém pega mais Já sobrou todo mundo É só trabalhar até o final agora Só ficou mesmo Casca grossa aí, ó Pedrite Ele tá rindo, velho Você tá doido Mamazinho Tiago, Celso e Diogo É isso aí, ó É só ir trabalhando até o final da cambra Que massa, velho Cinco cabeças Não pode otaformar Mamazinho dá um tirasso na subida Cê é doido Que cacetada foi essa, mano? Mamazinho subindo, parece que tá descendo Cê é louco, mano? Que velocidade que Mamá tá subindo aqui Cê tá de sacanagem Mano, mano, mano Cê tá doido E Tiago Bebê, Tiago Bebê Foge do pelotão E vem em busca de Mamá Que passada, mano Vai em busca de Mamá, Tiago Bebê Nosso grande campeão aí, ó Olha a passada, mano É a última subida Bateu do outro lado da rua Tu é doido, pai Tu é doido Bateu do outro lado, pai Mamá vai em busca Mamá vai em busca Pedrete vem ali, ó Sinistro, bota a passada pra mim Bateu, seu Bateu, hein Bateu, bota a ventana Para ventilar este humo Fora, outside Si, le digo, dispara y la escope Abre a medir la ventana Para ventilar este humo Fuck you, mister Soy un traxtazo zundo Fumo Bebo Vendo Que le digo Pal carao de sesendo Bam, bam She wanna flip for the ground Toda essa puta sabe who I am She wanna take this beach on cam Bora, bora Bora, baby Bora, baby Que pedalzão, galera Pô Cê tá doido Acaba ali no quebra-mola, galera Agora tamo indo pro churrasco Na volta os caras conseguem ir tudo O que que mais é isso? Um abraço e vai que bom Tem que dizer É E aí, Pedrete Você pode falar alguma coisa Ou você pode ficar constrangido Você que sabe Não, tá tudo sob controle Tá jóia Tá bom E aí, Pedrete É tudo cara de barro Ô, cara de barro Cara, obrigado aí, Jefim, pela hospitalidade Satisfazão Satisfação Eu não sou cara de barro, não Cara de carvão Cara de poeira de asfalto É tudo cara de barro, filho Ah, então é Cara, obrigado mais uma vez, tá? Satisfação Foi um prazer vocês estarem aqui Não, cara A receptividade é 32, né? O ano que vem de novo, hein? Não, com certeza Valeu, valeu, galera Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau